Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, e hoje a nossa convidada é a herbalista escritora Fernanda Botelho. E a nossa conversa vai ser sobre plantas medicinais silvestres. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Olá, boa tarde para vocês aí no Brasil. Boa noite para quem nos está a ver aqui em Portugal. Já é noite aqui e está tudo bem, sim, obrigada. Obrigada a você, Fernanda, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço também, estou aqui rodeada de plantas, trouxe um bocado do meu jardim aqui para dentro de casa para vos ir mostrando depois, quando começarmos a nossa conversa, assim mais a séria. Fernanda, então hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo vai ser sobre plantas silvestres, comestíveis e medicinais. E a Fernanda, como está falando aí, tem várias plantas para mostrar para a gente, para a gente aprender a reconhecer as plantas. E também, mais tarde a gente vai passar, mais para o final, a gente vai passar uma lista de livros. Não é isso, Fernanda? É, é, é. Tem uma relaçãozinha de livros, né? Eu cheio de livros. Para animar o pessoal, assim, formar mais a respeito. E eu também tenho umas plantinhas da minha horta aqui, do meu jardim, que eu vou mostrar para a Fernanda, para a gente reconhecer também, que eu não sei quem são, não conheço essas plantinhas. Plantinhas espontâneas, Fernanda, que nasceu aqui no meu jardim. Aqui são mais punk, do Jato da Verde. Pessoal, deixem aí as suas perguntas no chat, à medida que vamos conversando. De vez em quando vamos verificar aí. A gente vai puxando as perguntas aqui para a Fernanda, tá bom? Então, Fernanda, para contextualizar o pessoal contigo, poderia falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, de onde veio essa paixão por plantas? Então, eu moro na aldeia, no lugar, acho que vocês aí no Brasil dizem isso, nasci perto de Lisboa, mas a 40 quilômetros, e os meus avós, da parte da mãe e da parte do pai, são ambos, eram agricultores. Então, eu cresci com muito contato com o campo, com ir a colher plantas para achar, colher batatas, cenoura, quando era a época das coisas. Portanto, isso cresceu comigo. Eu tenho as estações do ano e os ritmos da terra, estão comigo, estão muito dentro de mim. Mas depois, aos 17 anos, a aldeia ficou muito pequena. Então, fui para Londres morar, e foi lá que eu comecei, então, a interessar-me de uma forma mais académica pelas plantas. Fui fazendo alguns cursos de plantas medicinais, fazia muitos passeios botânicos, participava em muitos, muitos passeios. Todo fim de semana, eu ia fazer um passeio com um professor, com um biólogo, com botânicos. Era, e sou ainda, visitante regular do Kew Gardens, que é o Jardim Botânico de Londres, e que eu recomendo a toda a gente uma visita, para entrar na hora da abertura e sair à noite de lá, porque é muito grande, tem muita planta para ver, muita informação, muita visita guiada, grátis. E, portanto, é assim, a minha escola é o Kew Gardens. E a Londres, não é? Porque, no fundo, eu vivi em Londres 17 anos. É a minha segunda casa. E, portanto, todos os anos eu vou lá, uma vez no ano, duas vezes no ano, fazer aqui um refresh do conhecimento botânico e aprender coisas novas sempre, porque este mundo é vastíssimo. Nunca sabemos tudo. Nunca, nunca, nunca. Nem os grandes mestres sabem tudo. Portanto... E o mundo da flora, então, é um mundo sem fim, um conhecimento vastíssimo. Tem sempre que se apresente e se ensinar. É um mundo vasto, mas com esta... Agora puxo já esta brasa aqui, com essa desflorestação da Amazônia, mas não só, da Indonésia, esta desflorestação rápida e sem critério nenhum. Cada minuto que passa, desaparecem centenas, milhares de plantas deste planeta que poderiam ser úteis, que são úteis, e vão desaparecendo. Não são só as árvores que desaparecem, é toda uma rede da biodiversidade que dependem daquelas aves que vivem naquela rede em conjunto com aquelas árvores. E, portanto, isso vai ter... Já está a ter consequências muito, muito sérias para o mundo. Muito graves mesmo. Nem nós imaginamos o quão graves plantas que podiam salvar a humanidade de muitas doenças que podiam ser investigadas, estudadas como plantas medicinais, de muito, muito, muito valor, estão a desaparecer, assim. É triste, é triste, não é? Fernanda, e qual a diferença entre plantas da flora silvestre, comestíveis e panques? Falando das nossas panques aí do Brasil, não é? Sim, as panques. Se você aqui, em Portugal, falar de panque, a maior parte dos portugueses, a não ser que tenha estado no Brasil, ou que estuda, ou que se interesse pelas plantas do Brasil, não sabe o que é. Então, panques são plantas alimentícias não convencionais. E plantas alimentícias não convencionais, tanto podem ser as ervas silvestres, que espontâneas, daninhas, o que nós aqui chamamos muitas vezes infestantes, ervas daninhas, tudo isso pode estar inserida dentro do mundo das panques. Mas também flores. Flor é uma planta alimentícia não convencional. Não é comum, não é convencional as pessoas comerem flores no seu jardim, que são consideradas apenas plantas ornamentais. Não é convencional, mas também podem ser ensinadas. Eu tenho aqui livros que depois no fim mostrei, é daí do Brasil, com receitas maravilhosas que se fazem com as flores do nosso jardim, os brincos de princesa, a camará, a magnólia. São incríveis. E aqui nós também temos essas coisas. As pessoas não sabem. E digo, a flor da magnólia pode-se comer. É doce, fica bem em geleias, em geladas. As pessoas ficam um pouco até desconfiadas. Como é que é possível? Agora menos, mas é assim o mundo que as pessoas vão com a vincuadas. Pronto, sai fora do mundo. São mais ornamentais, que usam mais como ornamentação. E já que estamos a falar nisso, há um livro muito, muito bom e um site, um blog, de um senhor inglês, que é para mim também um grande mestre, que é o Stephen Barstow. Eu depois no fim mostro o livro, mas ele tem também um blog em inglês que se chama Edimental. Ed, de edible, que quer dizer comestível, e mental, de ornamental. Então, misturou. Planta. Comestível e ornamental. Então, Edimentals. E é um blog delicioso, literalmente, delicioso. Ele come muita flor, muita planta de jardim, um lírio, muita rosa, e faz coisas incríveis com elas. Fernanda, então, sabemos que as plantas têm uma enorme importância na vida das pessoas, do planeta, né? Por que as pessoas estão tão afastadas do conhecimento do uso das plantas de um modo geral? Será se podemos dizer que a indústria de medicamentos inibiu esse hábito na vida das pessoas? É uma das razões. Eu acho que, de certa forma, as pessoas acham, e de certa forma é verdade, é mais fácil agarrar um comprimido, uma cápsula, e enfiar na boca, e a coisa está resolvida. Só que o comprimido é sintético, tem muito mais efeitos secundários do que as plantas. Não é que as plantas não têm. As plantas também são medicamentos e muitas delas até são bastante tóxicas. Aliás, são elas que estão na base dessa cápsula, desse comprimido, não é? A planta está na origem, na base do medicamento sintético. Eles foram buscar os compostos químicos das plantas para depois os sintetizarem, os transformarem em medicamentos químicos. E, portanto, a base é a planta. Mas as pessoas ficaram muito desconfiadas da planta, porque depois aparecem aquelas notícias que alguém morreu ou é intoxicado com uma planta. Quantas pessoas não morrem todos os dias por misturarem aquele cocktail absoluto de medicamentos 15 comprimidos, 15 cápsulas químicas sintéticas, muitas vezes delas interagem de forma negativa umas com as outras. E os médicos não têm tempo, nem perguntam muitas vezes às pessoas que outros remédios estão a tomar. E depois já está a tomar aquele remédio de outra marca e toma agora de uma marca diferente. então tudo dão umas misturas e as pessoas idosas moram na aldeia que muitas delas não sabem ler e, portanto, não sabem tomar aquele medicamento. No tempo deles eles tomavam o chá, talvez o efeito fosse mais lento, mas tinham efeitos secundários muito menores. Portanto, assim, acho que a indústria farmacêutica tem alguma culpa. Não é que a indústria farmacêutica não tenha coisas muito válidas e tem coisas que, de facto, foram muito importantes e continuam a ser na vida de muitas pessoas, dão qualidade de vida a pessoas em doenças terminais. Eu não estou a dizer que a indústria farmacêutica é toda uma bosta. Não quero que fique com essa ideia porque não é por aí. Mas há muita coisa, muita coisa que a pessoa pode resolver em casa. Uma gripe, um resfariado, uma sinusite, uma otite, uma febre, desde que não seja demasiado alta, pode resolver. em casa não precisa de ir a correr para o médico, para o hospital, para o comprimido. Não é necessário, muitas vezes. Só que as pessoas têm uma espécie de, o que eu chamo fitofobia instalada. Há uma fitofobia, uma fobia, fito quer dizer planta, e há uma uma fobia da planta porque pode ser tóxica. Não foi cientificamente estudada, não foi provado de que aquilo... Então, o conhecimento de 300, 400 anos de uso pelos nossos antepassados não prova nada. O uso que os índios fazem no Brasil das plantas não significa nada, por amor de Deus. É mesmo... Pronto, cada um escolhe aquilo que quer, mas é triste perceber que as pessoas se afastaram de tal modo da natureza que têm medo, que têm fobia das plantas e um desconhecimento absoluto, não é? Portanto, é um bocadinho triste, mas... Eu acho que está a ver um retorno, pelo menos aqui em Portugal, eu noto que as pessoas estão a ficar cada vez mais interessadas em conhecer as plantas. Eu noto pelos passeios botânicos que eu faço, faço um por mês, dois por mês, tem sempre muita gente, 20, 30 pessoas que também não querem mais nos passeios, e há um interesse generalizado em andar no meio da natureza e reconhecer, contactar ali com as plantas, ah, isto é mortiga, isto é mortelã, há muitas pessoas que não conhecem nem o mortelã hoje em dia, e é bonito ver que elas ficam entusiasmadas quando há aquele contato, ah, afinal é isto que eu andava a tomar num comprimido ou num chazinho de saqueta, é isto, está aqui, é espontâneo, é muito bonito. É, eu também observo, esse afastamento das pessoas com a natureza, com as plantas, o nome das plantas, os benefícios das plantas, como você falou, é muito mais simples, é muito mais fácil, tem uma farmácia ali na esquina, então, chega lá, conversa com alguém, ah, eu estou com dor de cabeça, eu estou sentindo isso, e a pessoa já passa um comprimido, é mais simples, mas realmente é triste se afastar de um conhecimento milenar, é um conhecimento dos nossos antepassados. não é? Exato, é, é. Fernanda, por que é que você disse que é importante saber o nome científico das plantas? Como que as pessoas comuns podem aprender isso? Já é tão difícil conhecer as plantas, não é? É com muito estudo, é com muito estudo, porque, para evitar confusões, porque as plantas, aqui em Portugal, e aí no Brasil, que é um país muito mais vasto do que no Portugal, as plantas têm nomes regionais e nomes nacionais, e quando estamos a falar da mesma língua no Brasil, em Angola, Moçambique, estamos muitas vezes a falar da mesma planta, mas com nomes muito diferentes. Temos o caso, por exemplo, o mais óbvio, é o capim, o capim-limão, vocês chamam-lhe capim-santo, e que em algumas regiões do Brasil também chamam-se citronela, e que, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha linda ali ao pé da África, no Equador, chama-se chalela, chalela. Em Angola, por exemplo, é chá de cachinde. Ora, se a gente não souber que aquilo é um simbopógono, simbopógono citratos, normalmente é o citratos, não sabemos do que plantas estamos a falar e que é aquilo que dá origem ao óleo essencial de citronela, o lemongrass, que é um excelente repelente de mosquitos. Eu tenho aqui, eu posso mostrar para quem não saiba, eu aproveito e mostro já que está aqui. Agora tenho que me afastar um bocadinho da minha cadeira, mas volto já. Está aqui. Isto é um capim, como vocês dizem, é uma erva, isto é a lavanda. e é assim ela, é isto. Infelizmente, nós não conseguimos cheirar nos vídeos, mas quebramos assim a planta e tem um cheiro fortíssimo, não é? A limão, isto cheira a limão e é maravilhoso. E no Brasil vocês usam muito mais do que nós para tratar a febre, gripe, constipação, que é resfriado, como vocês chamam, até para tosse, para limpar ambientes, as folhas secas, aí vocês queimam e ajuda a purificar o ar e a repelir os mosquitos, o fumo da citronela seca, é um bom repelente de mosquitos e pronto, e depois é usado na indústria da cosmética para a destilação do óleo essencial que entra no fabrico de sabonetes, no fabrico de cremes de pele, especialmente tem cremes anti-inseto. É maravilhoso, é um anti-inflamatório muito bom e é digestivo também e tem um sabor maravilhoso, muito bom. Ótimo. Portugal cresce muito bem, cresce muito bem, mas não gosta de frio, não gosta de vento, nem gosta de geada. As pessoas que moram mais lá para o norte de Portugal, onde às vezes pode nevar e assim, porque já tem muita geada de manhã, o capim ou a erva-príncipe, a gente aqui chama erva-príncipe, fica com as folhas, com as pontas todas queimadas, às vezes até morre. Mas se não, é uma planta fácil ter em vaso, não tem raízes muito profundas, portanto é muito fácil ter numa varanda a planta. Agora, aquela ideia que muita gente tem, ah, mas se eu tiver a planta na varanda, ela vai afastar os mosquitos? Não vai. Não vai porque ela não exala cheiro se não for portada. Já a outra, que também aí no Brasil vocês chamam citronela, é esta, e que é o gerânio. E eu apanhei onde é que ela está. Espera aí. Está aqui, 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 um segundinho. É muita plana, muita plana, muita plana, gerânio. Ai, como é que ficou? Citronela aqui chama gerânio? É, 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 e não sei onde é que ela ficou. Oh, caramba. Está aqui, está aqui, está aqui. isto. Aqui, ó. Dá para ver, não é? Isto é um gerânio, cujo nome científico é pelargónio, pelargónio graveolens. É daqui que se faz a extração do óleo essencial de gerânio, que também tem muito citronelol, que é o composto que é revelando de mosquitos. Daí, muita gente chamar citronela é isto. Ah, tá, porque eu conheço, no Brasil, conheço citronela como um capim. É, um capim, não bem este que eu mostrei, é um mais fininho. Isso, é. Sim, é correto chamar citronela é este, é este não, este é um gerânio, está bem? Ah, está bem. E este gerânio também tem propriedades reveladas de mosquitos, tem um cheirinho muito semelhante ao capim, é muito parecido ao perfume do gerânio. E também, podemos dizer que isto é uma punk, de certa forma, porque ela pode, apesar de ser uma planta ornamental, ela pode ser introduzida na culinária também. E faz umas coisas maravilhosas. Estas folhas assim, olha, assim, grandinhas, você pode colocar elas a forrar uma forma, quando faz biscoitinho, bolachinhas, um bolo, para ir ao forno. põe isto por baixo, no seu tabuleiro, e vai assim ao forno. É maravilhoso, dá um saborzinho a limão, muito, muito agradável. Ela pode ser comida crua? Crua eu não gosto, se calhar pode, mas é muito intenso. Pode ser. Não é muito agradável o sabor, não é? É. É agradável, mas é muito, é distringente, é muita distringente. Ah, entendi. Pode pôr na água, por exemplo, no jarro da água, pode pôr umas três folhas, ou quatro, num litro da água, deixa ali amacerar, e depois, e pode fazer chá com ela, pode fazer chá, ela dá uma florzinha cor-de-rosa, que também pode ser usada nas saladas, por cima de uma topa, pode curar um prato. Ela é perfeitamente uma planta comestível, e muito fácil de cultivar. Ela pega, destaca, como é que vocês dizem no Brasil, de muda, pode fazer uma mudinha, uma mudinha aqui com o gerânio. Então, para fazer a mudinha, você tira estas folhas grandes, todas, porque, se não tirar as folhas grandes, a planta não vai fazer muita patossíntese, e não tem energia para criar raiz. E nós queremos que ela faça raiz, vamos retirar as folhas grandes, todas. E até podemos, daqui, fazer, podemos pôr assim, ou retirar isto e colocar assim na terra, ok? Diretamente na terra. Diretamente na terra, ou pode também colocar na água dois, três dias para ela enraizar mais facilmente. E pronto, depois ela pega muito facilmente, não precisa de muita água, cresce rápido, é muito bonita, faz. E esta sim, se você tiver ela numa varanda, ela exala cheiro, com a umidade da noite, começa a emanar este perfume muito agradável, e aí sim, o mosquito, se não for muito teimoso, vai embora. E é muito usada na cosmética, fazem sabonete, creme, muito creme de rosto, é muito anti-rugas. Óleos essenciais, né? O óleo essencial da Janane é muito usado em massagens, muito. É um relaxante muscular, é relaxante muscular, mas ao mesmo tempo acorda a pessoa e faz-se sentir bem. Pronto, relaxa e... É uma planta muito, muito, muito... Pega uma folha dela aí para a gente ver direitinho como é que é. Aqui. Não sei se eu tenho uma planta dessa aqui. Não é espontânea. Ah, não é espontânea. Não. A amiga espontânea, por acaso, não tenho aqui, mas tenho lá fora no jardim, é a erva de São Roberto. A erva de São Roberto também pertence a esta família que é uma geraniácea. E as geraniáceas são um mundo vastíssimo. Esta é cultivada, não nasce espontânea aqui e eu suponho que no Brasil também não. Não sei. Vai cheirar muito bem. Então, continuando a falar de plantas, eu gostaria de falar sobre o dente de leão. Ah, está aqui. Descobri na sua página, você compartilhou um artigo na sua página e eu fiquei impressionada com os vários benefícios medicinais e alimentícios do dente de leão, que é tão comum aqui na Europa também, no Brasil, não vi tanto, mas eu acho que tem sim, muito também. Ah, no Brasil também eu vi. E é tão pouco valorizada. Pois. No artigo você diz que ela é perene, a gente utiliza a planta toda, as folhas, as flores, a raiz, mas ela é considerada invasora, erva daninha. Como é que se perde esse tipo de conhecimento? Uma planta que é tão benéfica e que não é utilizada praticamente. Está aqui. Isto é dente de leão. Ok? E tem uma muito semelhante que também é utilizada, esta vocês viram, espera, deixa parar aí a câmera, o dente de leão é assim. A flor sai do centro das folhas, o cal é oco e faz umas raízes muito profundas, portanto, eu não consegui arrancar ela com raiz, é boa para arejar a terra nos relevados, os jardineiros não gostam dela porque ela faz umas raízes muito profundas, e aparece no meio das relvas, no meio da grama, das gramas, não é? Então, eu já falo das propriedades dela, mas queria só mostrar aqui a outra. Esta, vou mostrar, ó, consegue-se perceber, não? Sim, dá para ver um pouquinho. É semelhante, espera, aí. Isto é muito semelhante ao dente de leão. Parece uma rúcula, não é? Hã? Parece uma rúcula? Um pouquinho? A folha? Não é, não é. É da família do leão, uma leituga, há quem chama leituga a ela, é uma serralha. A serralha aqui, em tempos de escassez, que foram muitos, durante a nossa ditadura militar, as pessoas passaram fome, e comiam muitas ervas silvestres. E, nessa altura, as pessoas conheciam bem as ervas, e a serralha era muito utilizada em sopas, em saladas, e o dente de leão também. Agora, depois, mais tarde, passou a ser só uma planta para dar comida aos coelhos, as pessoas dão de comer aos coelhos. Mas, para nós, ela é ótima. Tem os mesmos princípios amargos que tem o dente de leão, e os princípios amargos das plantas são excelentes estimulantes do fígado, da bilis. São hepatoprotetoras. São muito digestivas. A raiz. A raiz do dente de leão atua sobre o fígado, e pode até fazer café, ainda consegue-se encontrar aqui na Europa, à venda café do dente de leão, é feito com a raiz, principalmente. É uma grande, grande planta do fígado para tratar cirroses, hepatites, doenças graves, crônicas do fígado, podem ser tratadas com o dente de leão, e também com chicória, que é muito semelhante. Então, a raiz atua sobre o fígado, a folha atua mais, também no próprio fígado, mas atua mais sobre o aparelho urinário. É um dos melhores diuréticos que existem. Portanto, a folha do dente de leão em chá, em fusão, é muito boa para quem faz retenção de líquidos nas mãos, nos pés, no tornozelo, ficar com o pé assim muito inchado, aquela retenção de líquido. é o diurético número um com salsão, que vocês chamam aí, a gente chama Aipo, também é outro diurético, muito, 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 muito bom. Mas, a folha do dente de leão é maravilhosa, porque, ajuda a eliminar as toxinas, ajuda a eliminar o ácido úrico também, para quem tem problema de ácido úrico, dente de leão também ajuda muito, e, não faz perder o potássio. Os diuréticos químicos de farmácia, muitas vezes, fazem-lhe uma descompensação do potássio, do equilíbrio potássio, sódio no organismo, e o dente de leão tem muito potássio, portanto, não permite que você perca tanto potássio. É uma planta muito completa, muito interessante, portanto, não arranquem, deixem-na estar nos vossos jardins, nos vossos quintais. O caule, o caule, isto aprendi no tal livro do Stephen Barstow, e com ele, diretamente, que eu conheço, ele diz que faz uma coisa que é o Greek Spaghetti, que é com os talos meios-ocos do dente de leão, ele coze, mas só assim, descaldar, põe só três minutinhos a escaldar, retira do lume e tem um esparguete verde maravilhoso. Portanto, é muito curioso, não é? É, muito curioso. E a flor, a flor do dente de leão, que é assim, amarela, aqui, por acaso, é assim, aqui, ela agora está fechada, mas de manhã ela abre, ok? E pode ser usada nas saladas, pode ser usada a decorar uma sopa, em qualquer prato, uma sopa de abóbora, uma sopa de, mais vermelha, com uma florzinha amarela em cima, fica sempre bonita. e, portanto, o dente de leão é uma planta subestimada. Aqui em Portugal, não há alguns mercados orgânicos e acho que no Brasil também conseguimos encontrar algumas pães à venda. No Brasil, sim, muito. E suponho que tenham dente de leão também. Aqui ainda não encontrei. Então, tanto o dente de leão como a serralha, eles são espontâneos, não é? Sim, sim, espontâneos, sim. Agora, quando o dente de leão ser perene, não é verdade. O dente de leão não é uma planta perene. Ela aparece todos os anos. Uma planta perene é uma planta que fica sempre, o cambará. É, também pensei que fosse assim. Não, não é perene. Ela todos os anos aparece em sítios diferentes, larga muitas sementes, aquelas sementes que a gente sopra e vão por aí, não é? Sim, sim. São as bruxinhas. As crianças ficam brincando, e, portanto, mas não é perene. A perene é uma planta que fica sempre no mesmo sítio e continua a crescer e a crescer, a crescer ali. Temos um exemplo disso do, olha, aqui do, esta, da mamona. Olha, a mamona é interessante. Vou buscar. A mamona tem muito no Brasil. E aqui também. Agora, deixa eu ver se as pessoas conseguem ver. Está aqui. Dá para ver bem? Dá para ver. Uma flor? Pronto. Isto é a folha vermelha, muito bonita. E isto são as cápsulas onde estão as sementes de onde se faz o óleo. Espera aqui, eu vou abrir uma. Também tem o nome de carrapato. Parece um carrapato, parece um feijão. Portanto, isto isto é muito tóxico. Muito, não é pouco, é muito, muito tóxico. No entanto, quando se faz a extração do óleo destas sementes, do óleo de mamona, que em inglês é conhecido como castor, óleo de castor, também aqui, não sei se no Brasil também se chama, aqui também se chama óleo de castor, ou castor óleo. No Brasil se chama óleo de rícino também. Óleo de rícino, aqui também. E é um óleo muito viscoso que era usado como purgante para desparasitar. Quando as pessoas tinham tênias, quando tinham parasitas intestinais, usava-se isto com acompanhamento do médico ou do farmacêutico para ajudar a purgar, até dava gomes, porque é horrível esse viscoso, para limpar o intestino, pode injetar com uma seringa. Eles fazem muito isto na Ayurveda, porque na Índia também cresce espontâneo, muito, e portanto é muito usado na Índia, muito mais do que aqui na Europa. Em clister, é uma espécie de clister, que você pode fazer, assim, não dá muito jeito, mas pode vir outra pessoa que faça, e injetar óleo de castor ou óleo de rícino, misturado, diluído com água morna, na proporção do ultra-dés, uma porção de óleo. Isto eu aprendi muito recentemente com uma médica ayurvédica, Annie McIntyre, que esteve aqui em Portugal, e ia falar de detox com a Ayurveda, e uma das plantas que ela falou foi esta. E então, mistura num recipiente dez porções de água morna com uma de óleo de castor e injeta no intestino via ânus. e pronto, depois espera que aquilo limpe um pouco e saia, é muito eficaz. Também se usa na altura do parto, portanto, quando a mulher já está em trabalho de parto para ajudar a eliminar tudo e a expulsar o edé, é uma das dos óleos que se dá à mãe. E depois é muito usado na indústria da cosmética, no fabrico de sabonetes, foi usada para óleos de motores de aviões, pronto, tem muitos usos, aqui em Portugal é considerada uma planta infestante, indesejada, cresce por todo lado, é verdade, mas dá muita matéria orgânica, as folhas da mamona, que são muitas e estão lá sempre, podem ser incorporadas no solo, no composto, fazem boa matéria orgânica. Portanto, é uma planta, eu digo sempre, as plantas invasoras estão cá por uma razão. Por uma razão, exatamente, também acredito nisso. mas vamos usá-las e, portanto, vamos extrair o óleo das sementes, vamos usar as folhas para matéria orgânica e vamos dizer às crianças que não podem pôr estes feijões na boca, porque podem morrer mesmo, é perigoso, ok? Portanto, é preciso ter cuidado fora. Fernanda, outra plantinha muito interessante é a tiririca. O Brasil a gente conhece como a tiririca. Aqui, em Espanha. Como científico dela, eu descobri que é cipéros esculentos, não é? Sim, sim. É uma erva, é um capim também, é um capim que tem umas sementes em bolinha, são umas bolinhas que depois fazem um leite tipo leite de amêndoa, é tipo leite de amêndoa e que em Espanha eles fazem uma bebida típica de Espanha que é a horchata, horchata, muita gente acha que a horchata é feita com amêndoa, mas não é com a tiririca, ok? Com chufa, o outro nome dela é chufa. Chufa. E é muito rica em proteínas, em vitaminas, em sais minerais, é uma planta muitíssimo completa que até se pode comer assim, tanta raiz, aqueles que houveram que conhecimentos podem se comer assim, como se fosse um amendoim. São deliciosos, são bem docinhos. É, é, é. E aqui já se encontra à venda, passa publicidade nas minhas óbvias, eu compro às vezes em algumas lojas de produtos orgânicos, tem. E pronto, mas não é muito conhecida dos portugueses, no Brasil toda a gente fala da tiririca. Toda a gente fala, no Brasil a gente está resgatando o uso da tiririca no suco verde, da patatinha para fazer o leite vegetal, mas é como você falou, na Espanha, por exemplo, já tem um uso comum dela, não é? Sim, 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 sim. Então, mas a tiririca também é considerada uma praga em todo lugar, não é? uma erva daninha, planta e vazão. muito bem. A Espanha, talvez, aqui temos outras espécies aparentadas, acho que sim, são os calhachos, é muito parecido, é uma planta essa muito difícil de erradicar, mas pronto, é o que eu digo. Se não as consegues vencer, olha, usas. é como a gente falou, elas estão aqui por uma boa razão, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. E outras plantas? Olha, tenho aqui uma olhada para mim muito interessante, está aqui na beira da minha mesa e nós não falamos, acho que eu nem coloquei ela na lista. Eu vou pedir para você falar sobre ela já já, antes eu queria perguntar para você como é que, como é que a gente deve fazer para aprender a reconhecer as plantas, através de quê? De livros? Sim, há livros muito bons, há sites, os sites de botânica, há muitos sites aí no Brasil, com certeza, eu não conheço os do Brasil, em Portugal temos um para as plantas portuguesas, que é a FloraOn, que eu já te falei, floraon.tv, temos a do Jardim Botânico da UTAD, que é o Jardim Botânico de Atrás dos Montes e Alvedor, o UTAD, temos, essas são as minhas principais fontes. Depois, no Brasil deve haver fontes milhantes, os sites das universidades, que eu suponho que tenham também, e fazer muitos passeios, muitas saídas de campo com biólogos, com botânicos, com o velhinho da aldeia que sabe, com os índios, aprender com os índios os segredos das plantas, porque qualquer dia com este desaparecimento da Amazônia também não vai haver índios para contar a história das plantas. É muito triste aproveitar os velhos, sábios velhos, jovens também, mas normalmente são os velhos que sabem aprender com eles, aprender com quem sabe, repetidas vezes, ver as plantas uma vez e outra, e outra, em locais diferentes, em estações do ano diferentes, com folha, sem folha, com fruto, com semente, com flor, ver a planta muitas vezes nas suas várias épocas, nos diferentes tempos dos seus ciclos. Aí é que se aprende. Aí aprendemos e estarmos com a planta, estarmos um bocadinho, observar, desenhá-la, fotografá-la. Eu não digo conversar com ela porque muita gente acha isso um pouco tolo, eu não acho, acho que sim, há uma forma de conversar com a planta, de estarmos ali e termos alguma espécie de interação com o espírito da planta, com a alma da planta. Uma troca de energia, não é? E estarmos ali e pronto, estabelecermos esse contato, essa intimidade, para que depois a planta nos seja familiar de outras vezes que a encontremos. Essa é a melhor forma de aprender muitos passeios e ter um bom guia, ter um bom guia, bocante, um guia livre, não é? Aqueles planos snap, planos net, aquelas aplicações de internet são muito falidas, muito falidas. Portanto, eu não confio, não confio. O melhor é ter um bom guia livro e um bom guia pessoa. Falando nisso, você tem esses passeios que você faz regularmente, fala um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, Tiago, tu tem aí aquelas fotos das minhas plantinhas aqui que eu quero mostrar aqui no vídeo para a Fernanda? Fala um pouquinho aí sobre os seus passeios. Você faz dois por mês? Eu faço um ou dois por mês, colaboro com uma empresa que é a Green Tracker, que faz muitos passeios temáticos, fazem passeios de arqueologia, passeios de tracking cura e duro da montanha, passeios históricos, passeios de árvores, e eu faço a parte dos passeios de reconhecimento das pânfees, ou das ervas silvestres comestíveis e das plantas de medicina. Esse é o tema dos meus passeios e tenho sempre muita gente, muita gente. Nunca cancelei um passeio, nunca, nunca, nunca. E faço aqui na região de Sintra, Lisboa, mas às vezes também vou para outros sítios e pronto, eu noto que há uma apetência muito grande para conhecer este mundo e para usar o que está aí disponível, é grátis, é saudável. As plantas, estas plantas silvestres são os antepassados das nossas plantas domesticadas, da nossa selga, do grobo, do espinafre, antes de serem essas plantas que nós reconhecemos e cultivamos nas hortas, eram plantas silvestres, eram panques, eram plantas espontâneas, que estavam aí, portanto, têm os seus princípios, os seus constituintes muito mais fortes, muito mais intensos do que uma planta que já foi hibridada, que foi domesticada, que é regada. Uma planta silvestre tem que se adaptar, tem que desenvolver estratégias de adaptação àquele clima, àquele território, àquelas pedras, àquela dureza ou não, e portanto, são plantas mais inteligentes, e muito mais interessados para o consumo do ser humano. Os princípios ativos estão muito mais fortes nela, não é? Sim, sim, sim. É duvida. Então, Fernanda, eu tenho aqui algumas plantas espontâneas que nasceram aqui na minha horta e eu olho para elas e eu não quero arrancar elas de jeito nenhum, sabe? Esta que está aqui, esta é espontânea, mas não é espontânea, isto é uma suculenta e eu de suculentas não percebo muito. Há muitas que são comestíveis. Esta está no livro do Kinoop que está aqui. Ah, está. Neste livro, neste aqui, depois já morro melhor. Ah, não sei. Eu acho que é uma crassulácea, é da família das crassuláceas e é provável que se coma, mas eu não consigo garantir isso, não sei. Está bem, está bem. aí que nos estiver a ver, saiba, Rita, Ritinha Zambarlane, estás vendo? Se ela estiver por aí, ela talvez saiba, eu não tenho certeza. A outra, mostra lá. Essa outra. Esta, não sei o que é, também a vejo muito, parece, da família dos quenopódios, dos amarantos, mas não tenho certeza. Ela vai continuar aí no jardim, porque eu não quero arrancar nenhuma, Fernanda. Esta eu sei o que é, esta está na minha agenda, eu já aproveito para fazer publicidade da minha agenda para 2020, esta está lá. Isto é uma erva mora, nós chamamos aqui erva mora, é uma sulanácea, quer dizer que é da família do tomate, da fisales, da brinjela, da batata, da batata comum, e tem essas bolinhas verdes que se vêm aí, se forem ingeridas verdes são um bocadinho tóxicas, mas se elas estiverem bem maduras, pretinhas, são muito saborosas, e são comestíveis. Apesar de muita gente dizer que são venenosas, estão lá neste livro que eu mostrei também, e estão no livro do outro senhor, do Stephen Bastow, também fala que é uma planta comestível. Portanto, esta é uma punk, esta é uma verdadeira punk. É uma punk, as folhas também se comem. A folha não come, tal como a folha da batata, a folha do tomate, a folha da brinjela, não come. As folhas das sulanáceas são tóxicas. Aliás, a folha do tomateiro até é utilizada como inseticida para tratar os fungos das outras plantas. Portanto, para nós não serve. Está bem? Ok. A próxima. A próxima é igual àquela outra, mas num estado diferente. A anterior, a esta era do amor, acho que é a mesma que esta. Próxima. E... Ai! Esta aqui parece uma avoadinha, quase de certeza que é uma avoadinha, assim, já muito desenvolvida. A avoadinha é uma chata, é uma chata, realmente, porque ela tem algumas utilizações medicinais, já foi usada, agora caiu muito no esquecimento. Esta, de facto, é muito invasora. E depois, como tem estas sementes, assim, que dão muito... Glorifelam muito, não é? Boa por aí, há muita gente alérgica, quase de certeza que a avoadinha, o nome científico é conio... conitza, conitza canarienses, acho eu, não tenho certeza, mas é uma conitza. Ok. E esta daqui? Esta também não é espontânea, a conitza era, esta não, esta é um crisântomo, é um crisântomo, os crisântomos, ela fugiu de algum jardim, vai em você. É, nasceu aqui, eu digo, olha que prata espalca, minha bonitinha. É, são boas para ter nos jardins, afastam muitas pragas, atraem borboletas, atraem insetos monéticos, é bom sempre ter uns crisântomos no jardim, a folha é comestível, não é muito interessante o sabor, mas é comestível, e a flor também, a flor também. Ah, que legal. Ok. Próxima. muita marga. Ah, eu, você tem, só tem coisas que fugiram dos jardins, é porque está numa zona, você mora aí em Cascais, não é? É, está numa zona, muito urbana, e às vezes os jardineiros deitam fora os lixos dos jardins e vai um pássaro e leva, passou o cano e voa-se vente, passa o vento e leva, então, mas isto é, não é, é uma semispontânea, vamos lá, eu não sei o nome disto, o colêntico eu não percebo nada, nem sei se é comestível ou não. Hum, ok. Ah, esta sim, estas duas. Estas duas, isso. Esta da frente, há muita gente que chama trevo isto, isto não é um trevo, é sair das três folhinhas, isto é uma oxalis, chama-se oxalis pescapri, oxalis petcabra, dá uma flor amarela e é uma das, quando alguém não sabe nada de plantas aqui em Portugal, esta conhecem e têm memórias com esta planta, de chupar o caule no caminho para a escola, no caminho para a escola, isto aparecia na beira dos caminhos e o seu suco é muito, ácido, como o limão, isto deve-se ao ácido oxálico, que ela tem muitos oxalatos, por isso é que ela tem o nome de oxalis. E os oxalatos, que também estão presentes no espinafre, não são muito bons para nós, porque dificultam a absorção de cálcio no organismo. Portanto, oxalatos é para tomar com alguma precaução, com algo de cuidado. No entanto, há muitos chefes da cozinha a fazerem molhos nos países nórdicos e aqui alguns também com esta planta, com as folhas, com o cal, porque aquele ácido ajuda a digerir as gorduras, por exemplo, o salmão. Eu sei que o salmão e os peixes gordos é um dos pratos onde o molho feito com axalis ou erva azeda, que é o outro nome dela, azudinha, azudinha ou erva azeda, é comestível, é usada, é interessante o sabor, pode pôr na salada. Ok, a outra não, a outra nós aqui chamamos erva da fortuna, é uma infestante nos sítios com sombra, faz uns tapetes para cobrir o solo, arranca-se facilmente o jardim, não é uma infestante, chatei muito, é uma grande escância, o nome científico é trambiscântia, acho que é assim que se diz, dá uma florzinha branquinha, as pessoas têm em casa, num frasco, ela aguenta-se muito tempo, cresce muito, depois trepa as suas paredes, porque dizem que atrai fortuna, é conhecida como erva da fortuna aqui. Comigo, com a minha mãe, não funcionou, ela tinha em casa e não no absoluto, mas pronto. É a última, Tiago? Sim. Então, eu quero aproveitar aqui que o Antônio, o Antônio Gerônimo e a Yara Martins, eles estão falando sobre a hora pronobis, não é? Ai, que louco. O Antônio está perguntando se a hora pronobis tem muita proteína ou se substitui a carne. E a Fernanda está perguntando se em Portugal o que é a hora pronobis. Então, a minha história com a hora pronobis foi amor à primeira vista. Eu encontrei-a pela primeira vez no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu já tinha lido sobre ela, já tinha visto em alguns livros de plantas brasileiras que não conhecia. E quando a vi foi, uau, então ela é um arbusto para os brasileiros que não a conheçam. É um arbusto suculento, precisa de pouca água, há de flor branca, há de flor cordonrosa, é muito, muito saborosa e é das plantas mais ricas em proteínas. Portanto, eu acredito que possa substituir um bife, tanto no Brasil chamam-lhe a carne dos pobres. Aqui em Portugal, eu se calhar não devia revelar o segredo, porque eu sei onde é que há. Não, eu vou dizer. Não podem ir lá buscar, porque é na estufa fria em Lisboa, a estufa fria está dividida em vários jardins e na parte da estufa quente, na parte dos cactos, tem um arbusto muito grande. Epá, eu não devia estar a dizer isto. Se calhar não estou muito dos portugueses a ver. pronto, mas há lá um arbusto. Não pode ir lá, Fernanda? Pode ir lá ver, não pode ir lá buscar, não pode ir lá comer, mas se calhar podemos criar aqui uma coisa no Facebook de quem tiver um arbusto já grande e quiser dar, ela pega muito bem de estaca. Eu trouxe uma estaca do Brasil há dois anos e ela cresce muito devagarinho, muito devagarinho e mal ela tem uma folha, eu vou lá e coma. E porque está na sombra, ela gosta de sol, ela prefere o sol à sombra, é um cacto, não é? E portanto, eu acho que devia mudá-la de sítio, mas tenho medo depois de aprender completamente. Mas pronto, olha, está ali, se calhar tem que ir pôr no sol, mas o meu jardim é quase todo sombra. mas é uma planta muito, muito, muito interessante. No Brasil é uma planta espontânea, suponho eu, não é? É uma planta que eu acho por todo lado e pessoal, pessoal brasileiro, português, bora lá comer menos carne, menos carne, não só pela nossa saúde, mas pela saúde da Amazônia, pela saúde do planeta. Eu em Portugal como carne uma vez por mês ou de dois em dois meses, carne portuguesa. Os portugueses que estiverem a ver perguntem de onde vem aquela carne. Não vamos comer carne da Argentina, não vamos comer carne do Brasil, porque isso tem um preço muito, muito elevado. Aquela carne foi alimentada com soja, pela qual se está desflorestando a Amazônia para cultivar soja para o alimento das vacas e dos porcos também. Mas é um grande problema. Portanto, reduzir, eu não estou aqui a fazer o apelo do modernismo nem do vegetarianismo, cada um tem que seguir a dieta que faz sentido. Pronto. Mas pelo planeta, pela saúde do planeta, tem de fazer sentido para todos reduzirmos a quantidade de carne. Não faz sentido ainda existir as pessoas que comandam carne todos os dias, senhores. Carne não é. Não antigamente, a carne era um alimento do luxo. Não se comia carne todos os dias. Era quando era na Páscoa, era no... Na Páscoa não, porque acho que não se come carne. Era no Natal, era em vez de festa. Era meia dúzia de vezes no ano que comia-se carne. E comia-se carne que as pessoas produziam o porco que se matava na altura do Natal e que depois se conservava a carne em sal e tinha-se carne para o ano inteiro. E aproveitava-se tudo, a trícola, o chouriço, fazia-se tudo com aquele corpo. Isso é um modo de consumir carne sustentável. Agora, a carne dos porcos que vêm da China, que foram alimentados, a soja da Amazônia e as vacas da McDonald's que foram alimentadas com soja da Amazônia. Não, 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 não. É um assunto que a gente não pode deixar de falar mesmo, não é, Fernanda? Não pode. E principalmente pela atual situação da Amazônia, que está muito triste, muito triste, sendo totalmente devastada, e também a gente não pode deixar de mencionar a questão dos agrotóxicos no Brasil. Estão, assim, liberados de uma forma desenfreada e tudo isso está envolvido tudo com essa indústria, não é? Claro. É o grande monopólio que está na mão de meia dúzia, nem sequer é meia dúzia, três, Monsanto, Singenta, a Bayer, que agora já não é Bayer, é Monsanto, são três ou quatro que têm o Brasil comprado, comprado, são os responsáveis dos desmatamentos e de toda aquela venda desfriada de agrotóxicos. Será que as pessoas não pensam que estar a usar veneno numa cultura, aquele veneno depois não regressa para nós indiretamente, aquele veneno volta para nós. E é só ver o caso de cancros nas zonas do Brasil e da Argentina onde há mais aplicação da agrotóxica, é claro, é visível, é pastodada, não é? Não era preciso ser estudada, é óbvio, se nós usarmos um produto para matar as ervas que não queremos, aquilo vai afetar os insetos benéficos e vai afetar a saúde de outros animais e das pessoas, é tão óbvio, a gente precisa conseguir imaginar os efeitos disso tudo nas próximas gerações e no planeta, não é? Já tanto cancro, cancro tornou-se uma epidemia, uma epidemia, não é? Muita gente diz, ah não, é porque antes não era diagnosticado, está bem, é um argumento válido, está bem, mas o fato é que há mais, há muito mais cancros do que havia há 50 anos atrás, e há 50 anos atrás, a Rachel Creighton, que é aquele livro maravilhoso da primavera silenciosa, ela adotou para os perigos que aí vinham, ela estudou, ela salvou, era bioquímica, não tenho certeza, mas ela estudou os efeitos na saúde humana dos agrotópticos, 50 anos depois, ninguém ligou nenhuma e olha lá o resultado. Os efeitos, os efeitos devastadores na saúde humana principalmente, não é? É um grande problema. Aqui também em Portugal, nós temos essa luta, eu própria fiz um diagnóstico à minha urina o ano passado num laboratório americano, eu e outra, na plataforma dos transgênicos fora, eles convidaram as pessoas a fazerem análise à urina para ver vestígios de grifosato, que é o herbicida, são várias marcas de herbicidas que todos têm grifosato e eu, apesar de não estar diretamente exposta porque como produtos orgânicos, só muito raro não comer, na minha horta não entra grifosato, mas moro numa zona rural que é constantemente pulverizada com grifosato, eu tenho vestígios de grifosato da minha urina. Ora, imagina as pessoas que diretamente lidam com o produto. Que estão próximas disso, não é? Sim, sim. É um problema muito grave, muito grave. Fernanda, vamos falar um pouco mais das plantinhas que você trouxe aí. Vamos, vamos. Estão aqui mais umas muito interessantes. Estão aqui, olha. E que vocês têm aí no Brasil. Aham. Isto é sálvia. Sálvia officinalis. Temos a sálvia officinalis purpúria e a sálvia officinalis verde. Pronto. A purpúria é de folha roxinha e a verde é officinalis. A sálvia, olha, vou até mastigar uma folhinha enquanto vou falar contigo, ajuda, tem propriedades antibacterianas maravilhosas, é um grande, grande, grande antibacteriano e atua muito sobre toda esta zona da boca, das gengivas, da garganta, portanto, é usada no fabrico de pastas de dentes por essa mesma razão e, portanto, se mastigarmos uma folhinha de sálvia ou esfregarmos na gengiva, massajar as gengivas com isto, pronto, depois de lavar os dentes ou só mochechar não vais esfregar com a comida lá no dente, acho que o mundo é sempre bom, mas fazer assim, esfregar um bocadinho o dente é maravilhoso. Portanto, a sálvia officinalis pode ser usada na culinária também, na culinária, estas folhinhas assim, em tempura, são maravilhosas, fritinhas, são muito boas, cruas nas saladas, ela é um pouquinho amarga, mas os amargos estimulam os sucos digestivos e facilitam muito, muito, muito a digestão. Nós devíamos consumir muito mais ervas aromáticas no nosso dia-a-dia, em tudo, nos nossos semuzes, no, como é que vocês chamam aí os semuzes? Os sucos os sucos, aqueles batidos nos sucos, na sopa, na salada, ou comer só assim, porque todos estes constituintes ajudam muito, facilitam muito em todo o processo digestivo. Portanto, usar aromáticas todos os dias é fundamental. E esta é uma delas, depois há outras, a hortolã, o alecrim, o tominho, são muitas que podemos usar. E variando, o orégano, o orégano, incrível, ainda são altamente antioxidantes também. A sálvia, podemos dizer salva ou sálvia também, é a grande planta das mulheres. É um regulador hormonal, eficaz, sobretudo no período da menopausa. É uma das grandes plantas da menopausa. Ajuda em casos de afrontamentos, calores noturnos, aquela irritabilidade causada pelo desregulamento hormonal, portanto, ela ajuda a regular o sistema hormonal feminino. O que é que ela faz mais? É um bondistivo, está carregadinha de antioxidantes, é anti-inflamatória, faz bem à memória, não ao mesmo nível do alecrim, quando sim, é grande, grande planta da memória, já vamos falar sobre ela. A sálvia pertence à sua família das labiáceas ou labiadas, à qual pertence muito, a uma família extensíssima. Tem a florzinha em forma de boquinha de lobo, assim uma boquinha, eu vou mostrar depois no alecrim, eu tenho o meu alecrim com flor, esta faz uma flor igual, só que maior. As flores também são comestíveis, pode colocar a flor de quase todas as sálvias nas saladas, nas sopas, a depurar um bolo, tipo lindas, são roxinhas, lilás, sempre, sempre não, há umas vermelhas, há muitas coisas, não é certo, não é verdade, há brancas, há vermelhas, porque há muitas, muitas variedades de sal, mas, portanto, é uma grande, grande aliada da mulher. Pode colocar as folhas em vinagre e usar esse vinagre para escurecer o cabelo, lavar o cabelo com vinagre é ótimo, dar de vir ao cabelo, amacia, fortalece e se nesse vinagre nós colocarmos ervas aromáticas com propriedades interessantes, então, ainda melhor. A sálvia escurece o cabelo, portanto, as loiras, não, se quiserem ficar loiras, não põe salva no cabelo, ok? Como ela rege os fluidos do organismo, ela é desaconselhada às mães que estão a amamentar. Se a mãe está a amamentar e quer continuar a amamentar, eu acho que deve, não é? Porque o melhor alimento que pode dar ao seu filho é mesmo a mama, o leite materno não tem igual. E quando já tiver falta de amamentar e quiser secar de forma natural, basta tomar chá de salva dois, três dias e acabou o leite. Pronto. Então, aquele vinagre, voltando aqui ao vinagre, o que é que pode fazer, para além de colocar no cabelo, pode fazer gargarejos com esse vinagre à temperatura ambiente ou pode até juntar um pouquinho de água morna ao vinagre e gargarejar em caso de amigdalites, em caso de dor de garganta, infecções várias das gengivas, muito, muito, muito eficaz. Misturado também com calédula, caléndula e sálvia, porque têm também muitos compostos resinosos e a resina da caléndula e da sálvia ajuda a fortalecer a gengiva. Portanto, para quem tem problemas de gengivite, gengivas recessivas, investigar folhinha de sálvia é muito bom, é muito bom, não vai voltar a ter gengivas normais, porque acho que é um problema irreversível, pelo menos que eu saiba, e é o que os dentistas me dizem, não sei se é verdade, mas quem tem esse problema pode evitar que, apiorar a situação fazendo, usando plantas resinosas, portanto, óleos essenciais com bastante resinas, mas a caléndula e a sálvia são plantas com muitas resinas e portanto muito interessantes. Cultivar sálvia na orpa, aqui em Portugal é muito fácil, no Brasil é um bocadinho mais difícil, porque elas nos trópicos podem ganhar fungos nas folhas mais facilmente, elas não gostam muito de clima com muita umidade, portanto, gostam de zonas secas, meias podrigosas, pouca água, aqui em Portugal se lhes dermos muita água elas começam a secar a folha, elas não gostam mesmo de excesso de água, portanto, o resto é uma planta um pouco complicada, de manutenção relativamente fácil e muito útil a termos à mão para usar quer na culinária, quer nas infusões, é um bom digestivo, ajuda a processar as comidas gordurosas mais pesadas, depois de uma comida pesada o chazinho de sal é um dos melhores que nós podemos tomar para ajudar a digerir gorduras, a quebrar as moléculas das gorduras, o sal é maravilhoso para ter isso. Portanto, é boa também para baixar o colesterol, é uma das grandes plantas do colesterol, é uma planta com muitos usos interessantes, é boa para queimar, queimar sálvia, os índios queimavam na América do Norte sobretudo uma sálvia que é a sálvia branca ou sálvia apiana, que eu também tenho, é como a hora para o nóbis, também tenho ali há dois anos a tentar que ela cresça mais pressa e ela é muito lenta, muito lenta, mas pronto, eu respeito os ténings dela e é usada para queimar, mas esta também pode ser usada depois de seca, queimar umas folhinhas ajuda a limpar os ambientes, a tirar mais energias, os sítios e a desinfetar de uma forma geral. Olha que interessante, não é? Uma planta versátil, não é? Qual a outra planta que você trouxe para nós? O alecrim, o alecrim, a propósito de falar em plantas para queimar, onde é que está o alecrim? espera lá, o alecrim, o alecrim, elas são muitas, estão aqui todas juntas, mas é assim, o alecrim toda a gente conhece, eu apanhei, mas eu queria mostrar a flor do alecrim, a flor do alecrim, mas ela fugiu, ah, está aqui, está aqui, bom, aqui está, alecrim. Tem uma florzinha, não é? Isso é o que se chama uma flor labiada, ok? Ou lamiácido, tem essa estrutura, são muitas, muitas, muitas. O alecrim é a grande planta da memória, da memória, da concentração, ajuda a focar, ajuda no foco, faz bem às crianças no dia dos testes, e eles cheirarem, basta cheirar, não é preciso tomar um chá, eles podem tomar também, cheirar alecrim ajuda-nos a manter o foco, ajuda a estar acordado, por exemplo, se nós temos que estar a estudar até a tarde, ou fazer um trabalho pela noite dentro, ir cheirando o alecrim em vez de beber café, é muito mais saudável. Simplesmente ter o alecrim por perto e ir cheirando. É, ir cheirando, pode ter a planta, pode ter o óleo essencial, para manipulicar, ter um difusor com óleo essencial do alecrim é maravilhoso, para além de limpar toda a atmosfera, aquele cheirinho do alecrim é incrível. Aqui na Europa, quando nós tivemos um grande surto de peste negra no século 12, 13, 1300 e tal, morreu quase metade da população da Europa com a peste negra que era causada por um rato e, então, aquilo foi horrível. Imagina, uma população inteira a morrer. Então, usava-se muito o alecrim, outras plantas também, mas o alecrim era a planta mais usada para desinfetar os hospitais, para desinfetar as morgues, para desinfetar as casas das pessoas, as ruas, as igrejas. queimava-se o alecrim, borrifava-se vinagre com o alecrim, era assim, a grande planta da desinfetação era o alecrim. Era uma planta muito, muito, muito poderosa, uma planta que está associada ao sol, não é? O sol é a luz, é o que nos mantém acordados, despertos, alegres, essa planta é o alecrim. Porque antes, no século XV e XVI, houve vários dos herbalistas ingleses associavam as plantas à astrologia, portanto, cada planta está associada a um planeta, a um astro, e o alecrim ao sol. O alecrim, claramente, as outras não lembro, não sei, porque acho que também é essa informação. Faz lembrar também dos romanos, não é? Na época do Império Romanos, eles usavam o raminho de alecrim, não é? Sim, o meu avô também, o meu avô, quando andava na horta, a primeira coisa que fazia, passava ao lado do alecrim, e punha um raminho. É a planta da memória e nós temos até um ditado aqui em Portugal, não sei se do Brasil, é quem pelo alecrim passou e o alecrim não cheirou, do seu amor não se lembrou. Portanto, está muito associada a tudo que tem a ver com lembrar da pessoa, por exemplo, nos funerais, no caixão, muitas pessoas atiram com o raminho de alecrim ou para dentro do caixão ou quando já estão da memória, esse simbolismo sempre associado à memória. Os gregos e os romanos já a utilizavam muito também, sobretudo, os gregos usavam-na quando iam para os exames. Os gregos académicos levavam alecrim para as universidades nos dias de testes importantes levavam alecrim com eles. Portanto, é uma planta extremamente útil para atrair abelhas para o jardim, para atrair grande diversidade, faz umas cebes fechadas muito, muito interessantes, muito compactas, que forem cuidadas logo do início. Portanto, um bom cortamento do jardim e depois podemos fazê-la em vinagre, podemos fazer em azeite, misturar o acrim num azeite vegetal, que nós aqui é o azeite de oliva, não é? Os outros são óleos para nós, aqui em Portugal, o óleo, temos o óleo de abacate, o óleo de amendoim, o óleo de girassol, o óleo de césar, chamou a jesli, mas o azeite não é, o azeite é azeite, é só azeite, é o de oliva, vocês aí dizem, azeite de oliva, não é? Aqui é só azeite, quando falamos de azeite já sabemos que é da azeitona e pronto, e é um óleo maravilhoso e é um bom recipiente para nós fazermos os macerados de plantas aromáticas para usar depois ou na culinária ou até em massagens, o azeite é uma gordura vegetal excelente, excelente para a nossa pele, tem propriedade antifúngica, antivaterianas, é bom para dizer que está frio, mas o azeite é maravilhoso, maravilhoso. E o alecrim também é, tem um cheirinho incrível, acorda-nos, é um bom digestivo também, é um antifúngico, é um antioxidante, aliás, todas as plantas muito aromáticas, são muito ricas, é uma das características aqui das plantas muito aromáticas, é serem ricas em antioxidantes, portanto, antienvelhecimento, não nos deixam enferrujar, não nos deixam as nossas células oxidarem, e pronto, é uma planta, pega muito bem destaca, é muito fácil ter um alecrim no nosso quintal, aqui de novo, volto a fazer a lembrança de que ela não gosta de muita água, portanto, isto aplica-se ao tomilho, ao alecrim, à sálvia, às lavandas aqui em Portugal, lá temos umas lavandas subestres muito interessantes, e no Brasil, se calhar o alecrim tem alguma dificuldade em sítios mais tropicais, mais úmidos, suponho que no Nordeste, ele ganha fungo facilmente, não sei, não sei, ou fica com a folha amarelada. Eu morei no Nordeste e não me lembro de ter visto muito alecrim por lá, não. Não, não. É mais importado mesmo, não é? Pois, 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 pois. Fernanda, outra curiosidade que eu tenho é com o funcho. Ah, e o funcho? Está aqui, também trouxe. Olha, o funcho, Fernanda, tem o tipo silvestre e o tipo comercial? Sim, sim, são muito parecidos, espera, está aqui, vou só buscar aqui o funcho, olha, vou mostrar, a flor do funcho, pronto. Não sei se dá para ver bem. Dá para ver, dá. Pronto. Então, agora, aqui em Portugal, nós estamos a entrar no outono e o funcho silvestre está a acabar o seu ciclo, ainda conseguimos encontrar alguns com flor, mas ele está em semente, ok? E as sementes do funcho, quer do funcho silvestre, quer do funcho cultivado, o nome científico é Fueniculum vulgaria, ok? são ótimas para tratar problemas de flatulência, de inchaço abdominal, comer sementes do funcho, quer incorporadas nos pratos, quer assim, depois de comer uma feijoada, brasileiros, depois de comer feijoada, podem mascar, mastigar semente do funcho, é a folha também, ou a flor, a parte qualquer do funcho, do comino também é muito útil. Melhor do que o chá, é Fernanda? Ah, o quê? É melhor do que o chá? Eu acho que sim, é melhor do que o chá, é, é, é. O chá também é bom, mas mastigar a folha diretamente, aliás, nos restaurantes indianos, eles dão-nos sempre uns tratinhos com sementes várias para nós mastigarmos, o funcho está lá sempre, o comino também, mas o funcho está sempre na mistura de plantas digestivas, está bem? Depois, também é bom para as mães que estão a amamentar, o funcho faz subir o leite materno, e, portanto, e ajuda também a combater as cólicas nossas, mas nos bebés. Portanto, se a mãe beber chá de funcho, esse vai passar através do leite, apesar de haver alguns cientistas que disser que não passa coisa nenhuma, é, quer dizer, se passa nutrientes, se passa aquele alimento todo, é óbvio que vai passar o chá que a mãe tome, não é? Ou a planta que a mãe come, porque, se a mim, a estudos científicos não têm assim grande valor, nem grande lógica. Portanto, se a mãe comer funcho ou tomar chá de funcho, ajuda a aliviar as crianças que tenham tendência a fazer cólicas abdominais, porque eles são dores terríveis. Portanto, é uma planta anti-flatulenta muito, muito, muito eficaz. É um doce amargo, portanto, também estimula os nossos sucos digestivos, é mais uma que devemos incorporar, é uma das aromáticas que podemos usar regularmente nas refeições, entre as refeições, irmãs, são grandes, grandes auxiliares da digestão. E pronto, pessoas, sobretudo pessoas. Mas, Fernanda, o funcho é a mesma coisa que o erva doce ou são plantas diferentes? A erva doce é o anis. A erva doce é o anis, como é que é o nome científico dela? Em inglês é aniside, não me lembro do nome científico, sorry, mas não, são plantas diferentes. A diferença é muito pouca, está bem? A erva doce é mais doce do que o funcho, a sementinha da erva doce também é assim compridinha, mas é um pouquinho mais arredondada e tem uma cauda, uma caudinha, parece assim quase um, sei lá, uma serpentezinha, uma cabeça de serpente com uma caudazinha. O funcho não tem isso. E, portanto, são sementes diferentes. A erva doce é mais difícil, pelo menos aqui em Portugal, de cultivar do que o funcho. O funcho é que cresce por todo o lado, o funcho espontâneo aqui em Portugal, o sabor é muito difícil, é muito, muito amargo. O funcho cultivado, pronto, é aquela coisa que é mais domesticado, são outras subespécies e, portanto, é mais agradável lá para lá, apesar de também ser um amargo doce, mas podemos perfeitamente usar o funcho amargo. Pronto, não é para usar para comer uma salada só de funcho, porque tem alguma hipatotoxicidade, tem, umas folhas, mas pode-se usar um bocadinho todos os dias. Aqui também o segredo está na dose, não é? E o ser tóxico ou não tóxico, isto aplica-se a tudo, está na dose, não é? Eu, quando eu cheguei aqui em Portugal, fiquei impressionada como tem funcho silvestre, não é? Por todo o lado, não é? É, tem muito funcho por todo o lado. Eu gosto muito de ir comendo, assim. Fernanda, vamos... Tem a minha tachinha, se a gente falar, está quase a acabar, não é? Está quase a acabar. Ah, sobre a capuchinha, não é? Não perguntou nada? Bom, aqui não me chegou nada, não sei se tem aqui... Tiago, tem perguntas aqui do pessoal? Ok, parece que não. Mas está bom. vou falar de uma que é muito comum aí no Brasil e aqui em Portugal também, é a capuchinha ou chaga, está aqui. É esta. Muito interessante, a capuchinha. Olha, isto é muito lá no Brasil também, não é? Sim. Ok? Portanto, nós aqui chamamos chagas ou capuchinhas, o nome científico é Tropaella majus, é uma planta silvestre, provavelmente também apelidada de invasora, mas não é tanto, é uma planta com propriedades antibióticas, muito rica em vitamina C, muito rica em cálcio, rica em ferro, é uma planta com muitos chais minerais e os chefes de cozinha adoram usar a flor, a flor é muito bonita, aqui na madeira também lhe chamam bicos de papagaio, podia ser, se a gente vê aqui, podia ser um bico de papagaio e a maior parte das pessoas que conhece a planta e os usos culinários dela só usa a flor, que é ótimo, eu vou comê-la aqui para vocês, é picante, nós sentimos hum, abre aqui, isso tudo, é bem picante, não é? Muito boa, mas o que as pessoas não sabem é que as sementes estão assim, ok? Isto é uma semente, vou virar para ali, op, as sementes também se podem comer, são mais picantes do que a flor e podem-se colocar em vinagre e fazer um picle, delicioso, é muito interessante o sabor dela em picle, parece alcaparra, mas mais picante. e a folha também, estas folhas, eu tenho umas folhas enormes aqui no quintal, esta não é assim muito grande, mas tenho outras bem grandes que estão na sombra e usas para fazer wraps, nós fizemos lá naquela coisa que a gente pôr, não foi, Raca? Foi, é, é, Fátima, deixa-me aqui, e então fazer um wrap embrulha aqui um arroz, um refogado, um queijinho, o que você quiser, portanto, a folha pode pôr nas saladas, pode pôr nas sopas, pode pôr nos sucos, nos sucos, dá um toque assim picante e eu uso bastante, tenho muito, muito aqui no quintal, é uma planta interessante, é originária do Peru, foi trazida pelos colonos do Peru para a Espanha e de Espanha para Portugal e era usada nos barcos que faziam as travessias pela sua grande quantidade de vitamina C, portanto, é uma planta que ajudou, de certa forma, a prevenir alguns casos do escorvuto, que era uma coisa que afetava muito aquelas longas travessias marítimas de dois meses, um mês e meio no mar sem vitamina C, portanto, começavam a cair os dedos, os, os, os sailors, como é que se diz, os marinheiros, estão sempre associados àqueles dentes muito pretos, muito fãs, eram os corvos, eram os corvos, falta de vitamina C, levavam limões e levavam isto, mas não era o suficiente e devia ser só para alguns, suponho, que devia haver aquela hierarquia social dentro dos barcos e portanto, como em todo lugar, não é? Fernanda, vamos falar dos livros que você trouxe, a gente está, pessoal, nós estamos, nós, tem uma pergunta aqui, chegou aqui uma pergunta, não estou vendo a pergunta, não chegou aqui, está bem, Yasmin, está bem, Yasmin está perguntando, qual a melhor planta para rinite e sinusite? para rinite e sinusite, eu também tenho, já experimentei várias coisas, uma que me ajuda muito é o chá de flor de sabogueiro, ok? Ajuda. Depois, tem uma coisa aqui em Portugal que vocês, acho que não têm, em Brasil, que é pepino de São Gregório para ser usado com muito cuidado, muito cuidado, mas, o que eu estou a usar agora e é a coisa mais eficaz que eu já experimentei, é umas gotinhas da Ayurveda, que eu ponho, que tem como base o óleo de sésamo, ou pode pôr só o óleo de sésamo, se quiser experimentar com um pontagotas, uma gota lá para dentro da narina, e portanto, o que faz o óleo ali, toda a parede onde está a mucosa no nariz, não deixam que as bactérias vão para aqui, para as nossas cavidades todas da cabeça, que é o nosso sentimento, isto cheio de porcaria, que não devia lá estar, não é? A silusita é uma inflamação crónica de todas estas cavidades, e portanto, colocar uma gota ou duas de óleo de sésamo ou águas preparadas já feitas da Ayurveda, dentro da narina, foi a coisa que mais me ajudou até agora. O óleo de sésamo para nós é o óleo de gergelim. É, de gergelim, exatamente. Então, estamos chegando ao final do nosso encontro. Fernanda, vamos falar dos livros que você trouxe para indicar para a gente? Sim. Então, se calhar, eu começo por falar dos livros que eu tenho aqui na minha casa, dos livros brasileiros, que se calhar os brasileiros que nos estão a ver conhecem, espero que sim, que são uma verdadeira referência para mim, é este. Super. Ok. Deveria estar na casa de cada brasileiro. Ah, pois, é maravilhoso. Isto é um livro de 800 páginas, assim, cada página melhor do que a outra. Portanto, muito bom. depois, dos mesmos autores, tenho este. Olha como ele está, assim, cheio de batalhinhos, porque eu uso ele. Plantas Medicinais no Brasil. É. Estes são os livros principais para quem quer trabalhar com panques. Depois, tenho aqui mais outro para as plantas do Brasil, também muito interessante. Plantas da Amazônia. É um livro que eu gosto muito. Pai, eu não posso mostrar todos, porque eu tenho muitos livros de plantas brasileiras. Vou só mostrar mais outro, que é este. Ah, não se vê bem, pois não, por causa do livro. Espera aí. Opa, aqui. Não. Bom. Ok. É a fitoterapia chinesa com as plantas brasileiras. E depois, tenho aqui este livro inglês do tal Stephen Baxter. Este livro é delicioso em todos os sentidos. Around the World in 80 Plants é assim o máximo. Ele manda para o Brasil, acho que está na Amazônia também, contá-lo aí. Depois, tenho este do meu querido amigo e professor Mendes Ferrão, que conta a história das plantas. É muito bem escrito. A viagem que as plantas fizeram entre o Brasil, África, Portugal, este triângulo é incrível. É um livro muito, muito bom. Vocês se calhar não encontram aí no Brasil, ou se calhar sim. Está em duas línguas, está em português e inglês, portanto, eu gosto muito. Agora, vou falar dos meus, não é? Claro. A minha agenda, a minha agenda... Aliás, você tem a agenda de 2020, que é plantas silvestres... Bom, depois... Plantas medicinais, não é? Aqui. Plantas medicinais e comestíveis da flora silvestre aqui de Portugal. Muitas são também comuns ao Brasil. Portanto, tem aqui a borragem, tem fotos, as fotos são da minha autunia, tem aqui, quero que tem aqui mais, posso ser interessante, os crisântomos, não é aquele que tu tinhas na tua foto, mas é muito parecido e pronto. Se quiser encomendar esta agenda podem contactar-me pelo meu Facebook, é mensagem privada, o meu Facebook é Fernanda Botelho, podem ir lá e deixar uma mensagem. Não é fácil mandar para o Brasil, mas a minha editora tem um representante aí no Brasil. Portanto, a editora é Dina Livro, quem estiver em Portugal, é mais fácil. Está nas livrarias, já está à venda. Depois tenho... O que não tem aqui mais? Espera aí. Tenho este, que é um livrinho de bolso sobre como tratar em casa coisas muito básicas, como uma conjuntivite, um eczema, como é que eu ligo essas coisas assim básicas em casa. As plantas e a saúde eu tenho. E é útil, não é? Super útil. Super útil. Super útil. E depois tem este, que é uma mão cheia de plantas que curam, que são 55 espécies espontâneas em Portugal. Algumas delas também existem no Brasil. Diria que, se calhar, um quarto delas também se encontram. antes de acabarmos eu tenho que mostrar uma coisa porque já que estou a falar com um público português e brasileiro tenho que mostrar uma planta ainda que é o confray. O confray que está neste livro e que no Brasil vocês chamam confray, mas nós aqui chamamos consolda. O nome científico, daí a importância dos nomes científicos. Sinfito officinalis. Os ingleses também chamam confray. daí a confusão. Eu vou mostrar só para ficarem de saber o que é, mas está aqui neste livro com fotografias das flores. Eu tento ter fotografias das plantas nos vários ciclos. Está aqui uma chicória que acabamos por não falar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, e uma que só tem aqui. Esta só tem aqui. Esta é esteva. Que é linda. Pronto. Depois tem a ruda. Tem aqui a ruda. Esta por acaso é o edificão. Que é a ruda que vocês têm aí no Brasil. Tem muita planta que existe aí. E que mais? Os livros infantis. Eu tenho três livros infantis. Este é um deles. Depois há mais dois da coleção. Não vale a pena estar aqui e estudar todos. Mas pronto. É isso. Tenho um blog que é o Malda Silvestre. Tenho uma página do Facebook de Fernanda Botelho. Tenho outra onde eu publico mais artigos específicos sobre as plantas medicinais. que é Plantas Medicinais de Fernanda Botelho. E ainda tenho Fernanda Botelho e a escrita das plantas. Em três páginas do Facebook. E pronto. E é isso. E faço passeios. E gosto muito do Brasil. e o dia deste volta aí. Já estive umas vezes a estudar plantas e é de vontade. É de vontade. Portanto, um grande beijinho para os amigos brasileiros. Um grande abraço para vocês. E luta. Luta aí por essa Amazônia que a gente aqui deste lado está fazendo a mesma coisa. Depois da manhã, dia 27, vai ser a grande marcha do clima aqui em Lisboa. Bora todos. em vários outros pontos de Portugal também, do mundo. Tem sido esta semana toda a marcha do clima aqui dia 27. Lá estaremos. Vamos encher aquela avenida da liberdade de gente. Vai ser a greve, a greve climática. Os professores, o sindicato dos professores aderiu à greve. Portanto, eu espero que vá muita gente, muita gente, apesar de ser uma sexta-feira. Pronto. Obrigada a todos que me terem ouvido e obrigada à Fátima pelo convite. Até outro dia. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada você estar aqui com a gente. Eu sei que não é fácil você estar aqui, estar sempre fazendo os seus passeios, sempre viajando, tem a sua mãe, não foi fácil trazer você. Eu sou cuidadora demais. Eu agradeço. Então, pessoal, esse foi mais um tema aqui do canal. A Fernanda já passou aí os contatos dela. Fernanda, você tem como escrever aí no chat? ou você tem aberto o seu chat aí para você escrever o seu blog para o pessoal? Enquanto eu vou me despedir aqui do pessoal? Eu vou minimizar esta nossa conversa e vou aqui no chat. Espera lá, Fernanda. Deixa eu ver. Gente, eu fiz um passeio, eu fui a um dos passeios com a Fernanda e eu posso testemunhar que vale muito a pena um super, assim, aprendizado na prática. A Fernanda é muito conhecedora das plantas e a gente aprende muito. Então, o pessoal que está aqui em Portugal, procura a Fernanda e recomendo muito esses passeios. no Brasil? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isto. Acho que sim. Vou aqui, é no chat onde nós estávamos a falar. Espera lá. Isto é o meu... Vou pôr aqui, copiar, pular, o meu Facebook. E depois deste podem chegar aos outros. É no YouTube, onde a gente está. Ah, não é no Facebook. Não, no YouTube. Eu acho que não sei fazer isso. Vou pôr aqui no Facebook. Ah, ok. Então, a gente fala que depois... Deixa eu ver se eu descobri. Dá um somente, espera. Aqui. Enquanto a Fernanda vai descobrindo aí, como é que ela compartilha com vocês aí as informações dela. Site, blog, Não sei como a gente escreve aqui. No YouTube. Então, quero pedir que se você, se esse conteúdo, se essa live fez sentido para você, compartilha ela, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal porque você vai receber notificações. Toda quarta-feira a gente está aqui às 16 horas no horário de Brasília e às 20 horas no horário de Portugal com mais assuntos como esse. Tá bom? E deixa seu comentário aqui embaixo. Conta para a gente o que você já sabe sobre as panques, as plantas silvestres, plantas medicinais, o que você está fazendo para diminuir o consumo de alimentos com agrotóxicos na sua casa, com a sua família. Você tem horta? Já conhece feiras orgânicas? Conhece um produtor orgânico? Já se aproximou de alguém que tem produção orgânica? Comenta aqui. Escreve aqui nos comentários. Tá bom? Então, Fernanda, conseguiu, querida? Não, mas eu vou lá depois e eu consigo. Agora não. Depois eu vou lá e vou partilhar também este vídeo e vou vê-lo e vou comentar aqui. Depois eu já consigo. Tá bem? Então, tá bom. Querida, um beijinho. Obrigada. Tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada para vocês. Uma boa noite. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.